Para começar Parece já o fim Não vê mais solução Pro teu sofrer São tantos sofrimentos Que vêm ao teu encontro Para te destruir Mas quero te falar De um Deus tremendo Que com apenas os suspiros Espalha o mar Seus pés são como lá Tão relugente Seu poder faz tempestade Acalmar É um grande Deus Igual ele não há Seu poder derrete o gelo Esfrio o fogo morto Viver de novo É só ele ordenar Ele vai abrir a porta Pra você Vai te dar tudo de novo É só você crer Um temporal de bênçãos Hoje é que vai cair Na tua vida o todo poderoso Vai agir Mudando o rumo da história Hoje pra você E até os seus inimigos Todos vão dizer Que ele é Deus fiel E não é homem pra mentir Na tua vida o todo poderoso Vai agir Mudando o rumo da história Hoje pra você E até os seus inimigos Todos vão dizer Que ele é Deus fiel E não é homem pra mentir Na tua vida o todo poderoso Na tua vida o todo poderoso Vai agir É um grande Deus Igual ele não há Seu poder derrete o gelo, esfria o fogo O morto vive de novo, é só ele ordenar Ele vai abrir a porta pra você Vai te dar tudo de novo, é só você crer Um temporal de bênçãos hoje é que vai cair Na tua vida o todo poderoso vai agir Mudando o rumo da história hoje pra você E até os seus inimigos todos vão dizer Que ele é Deus fiel e não é homem pra mentir Na tua vida o todo poderoso vai agir Mudando o rumo da história hoje pra você E até os seus inimigos todos vão dizer Que ele é Deus fiel e não é homem pra mentir Na tua vida o todo poderoso vai agir Vai agir, vai agir Na tua vida o todo poderoso vai agir Vai agir, vai agir Na tua vida o todo poderoso vai agir Vai agir, vai agir Na tua vida o todo poderoso vai agir Vai agir, vai agir Na tua vida o todo poderoso vai agir Vai agir, vai agir Vai agir, vai agir Vai agir, vai agir Vai agir, vai agir